Amigo garçom Alô, Jackson Lima! Tamo junto, irmão! E o coração não esquece E enquanto ela não volta eu me embriago com a saudade que ficou Amigo garçom Aumenta o som e traz mais a cerveja Que tem um homem apaixonado nessa mesa E ele tá sofrendo de amor Amigo garçom Me traga outro uísque com gelo Pra ver se diminui o meu desespero E quanto mais eu sofro, mais eu bebo Quando ela foi embora a minha vida mudou de um jeito Tô bebendo de bar em bar Tentando afogar a dor Que ficou no meu peito E a cada garrafa de cerveja a cena se repete A nossa música toca outra vez Eu tô tentando esquecer E o coração não esquece E enquanto ela não volta eu me embriago com a saudade que ficou Amigo garçom Amigo garçom Aumenta o som e traz mais a cerveja Que tem um homem apaixonado nessa mesa E ele tá sofrendo de amor Amigo garçom Me traga outro uísque com gelo Pra ver se diminui o meu desespero E quanto mais eu sofro, mais eu bebo Amigo garçom Amigo garçom